Eu acho que é melhor o Igor fazer uma declaração. É, eu também acho, eu também acho. Vou pegar a mão e eu já volto com o negócio aí, tá bom? Porque eu sei que aqui atrás tem um negocinho e tal, é uma loja. Eu já volto, eu já volto. Gente, olha isso aqui, eu comprei, aí eu acabei de encher e... O que você vai falar? Você, que nem isso aqui. Todo mundo aqui, olha. Vai Igor, vai Igor. Tá tudo fora do ritmo. Então, vamos lá. Deixa eu não improviso então. Eu confio nele no bigode, ele tá com o poder do bigode. Mano, a Maria já viu a gente, ela já tá vendo com uma cara difícil. Eu sou o Joãozinho trazendo mais um vídeo aqui pro canal. Estou aqui com Sarete, Henriquete, Iguinho e Turem. É o seguinte, rapaziada. Todo mundo dormiu aqui na Débia. A gente acordou e a Maria foi pra escola. E hoje eu pensei em ir na escola e dar uma zoada na Maria, sabe? Chegar com o carro lá tocando uma galinha pintadinha, alguma música engraçada. Da hora, da hora. Ou a gente pode fazer outra coisa também. Vocês pensam em alguma coisa? Chegar lá com o balão, sei lá, o Iguinho fazendo a declaração pra Maria na porta. Não, não, cara. Olha o coração da Maria. Ia ser a maior pergunta. A Maria quebrou o coração. Deixa eu ver. O Iguinho faz cada coisa no cabelo, né? Igor, vem cá, vem cá, cara. O que vocês acham desse bigode do Iguinho? Tá horrível, tá horrível. Parece um monte de murmuguinha. Desce muito rápido no meu cabelo de barro. Meu Deus. É o Todd. Ó, o Igor tá com barba, mano. Tem três pelos aqui. Tá crescendo, menino. Mano, tem um problema muito sério. Eu tô sem carro aqui, só tenho o carro do Mamute. Só que o Mamute tá dormindo ainda. Eu acho que a gente vai ter que ir andando lá os Camarionais. Nossa, ele ficou todo mundo de moto. Vai dar pra ir de boa? Mano, de moto, como que vai todo mundo pular moto? O Caio gravando? Você vai e volta, vai e volta, João. Mano, tem que fazer oito viagens de moto, mano. Não vale a pena. E se a gente for andando todo mundo? Demorou. Tá, então vamos. Vai mandando? Por mim, beleza. Mas a gente vai fazer o quê? Vai chegar lá com música, vai fazer o quê? Cantando. Cantando. E aí ela vai passar vergonha, só que a gente vai passar vergonha também. Você é um amigo da diretora? Mano, mas eu não vou te ligar pra diretora e falar que eu quero buscar minha irmã na escola com a música da Galinha Pintadinha. Sendo que a gente não tem nem carro pra votar música, ok? Vai na bola. Vai cantando. Leva a caixinha de som. A Galinha Pintadinha. Eu acho que é melhor o Igor fazer uma declaração. É, eu também acho, eu também acho. Ó, vamos fazer o seguinte. Quem vota em declaração levanta a mão. O cara tá com a mão levantada ali também. Eu acho que vai rolar essa declaração. É a maioria, Igor. Já era. Mas Igor, você vai fazer uma declaração, vai chegar lá com as mãos assim? Pega uma flor senha, pega. Essa aí? Vai no matar a natureza, né, gente? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Mais? Não, mas pega mais, Igor. Tá parecendo a sua irmã? Aqui, ó. Tem uma amarela aqui, ó. Vem cá, Igor. Aqui, ó. Deixa eu ver. Nossa, essa aí tá horrível. Boa, boa. Tira uma. Vai ter que tirar a sua. Tá bom, tá bom. Pega isso aqui, ó. Deixa eu falar um negócio. Vão pegando o que vocês conseguirem aí, papel, cartolina, declaração, faz tudo. Vou pegar a moto e eu já volto com o negócio aí, tá bom? Fecha. Porque eu sei que aqui atrás vende uns negocinhos e tal, é uma loja. Eu já volto, já volto. Então vou guardar minha flor, né? Não, fica com a flor. Toma essa aqui. Não, vou ficar com a outra. Essa é muito feia. Põe na blusa aqui, ó. Mas isso é muito falso. Tô bonito. Mais tarde. Gente, olha isso aqui. Eu comprei, aí eu acabei de encher e foi a única coisa que eu achei. Eu passei no mercado ali pra comprar um buquê de flores, mas eu não achei. Porque o buquê seria muito... Nossa, ficou top. Só que outra coisa. Como é uma declaração, você precisa saber o que você vai falar. Ah, eu improviso, a improvisação. Mano, eu quero ver, ó. Maria, você é mais bonito do que o meu bigode. Sem pensar em alguma coisa. Muito mais forte. Igor, ó. Caraca. Bem melhor. Olha aqui, ó. Isso. Caraca. Tá parecendo aqueles carros, sabe? De declaração. Puxar e a canudinho, pai. Tá lindo. Eu tive que usar esse canudinho pra encher. Nossa. Eu não tava conseguindo encher pra dor. Sério. Igor, eu acho que tá perfeito. O que vocês acham, gente? Eu acho que tá da onda. Só tá. Tem um problema. Vou levar assim pra ela. Tá, tem um problema. Vai cair as pedras. Não, vai não. Ó, tem um problema muito sério. E andando até a escola agora. É longe, não vai. Não é tão longe, mas tipo assim também não é tão longe. Vou esperar ela voltar alguma coisa. Não, mas além... Ah, aí não tem graça, né? O legal é você fazer a declaração na frente da escola. Não aqui em casa que ninguém vai ver. Então, essa é a intenção. E outra coisa. Vamos tomar cuidado também, cara, pra não pegar as crianças e tudo mais. Porque tem pai que não gosta de criança aparecer no vídeo. Então a gente vai... Mas todo mundo vai querer rir. Isso é verdade, cara. Isso todo mundo vai querer fazer. Claro, pensa que você é um cara apaixonado do bigode lindo. Bigode lindo. 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 Tá passando mais vergonha com o bigode que com a declaração. É o Michel. Mais vergonha da gente fazer essa declaração na porta da escola ou dos carros passando e todo mundo olhando pro biguinho por isso na hora. Que isso, cara? Todo torto. Oi, cuidado com esse negócio de estourar. Eu paguei 20 reais isso aqui. Nossa. Nossa, que cara. Nossa, vai ter que... Olha aqui, ó. Chega assim, ó. Maria, eu te amo mais do que tudo. Maria, você é que nem isso aqui, ó. Maria. Nossa, tô vendo. Vai, Igor. Você tem que pensar já, mano. A gente já tá chegando. O que que você vai falar? E a gente? Que nem isso aqui. Todo mundo aqui, ó. Uma flor. Vai, Igor. Vai, Igor. Vai, Maria. Agora você vai. Tá falando fora do hit, cara. Foi no hit. Igor, é com você. Deixa a nossa parte aqui, ó. A gente é o musical. A gente é o coral. Você é a declaração, entendeu? Então vai. Todo mundo, dois, três e... Sayano. Say you. Say you. Say you. Que horrível, mano. Tem que pensar, porque a gente vai chegar lá e vai ser muito pior, entendeu? Isso vai ser. Então vamos aí. Quero só ver a improvisa. Deixa eu não improvise, então. Você vai passar vergonha, vai ser. Eu confio nele no bigode. Ele tá com o poder do bigode hoje. É verdade. Mais tarde. Mano, a Maria já viu a gente? Ela já tá vindo com uma cara de... Opa! Vai, todo mundo! Vai! Vai! Sei! Sei! Maria! Você é uma flor. Volta, volta pra mim. Vem, vem, vem. Gente, gente. Maria! Gente, ela aceitou meu presente. Mariu, Igor tá fazendo a declaração. A gente não pode julgar nada. A gente só canta. Maria! Que vergonha! Você aceita o meu presente? Tá na parte da escola, o pessoal vai me ver. Mandaram. Todo mundo. O tio da escola tá forte, todo mundo. Tem que segurar. Tomás, fala alguma coisa. É verdade. Ai, Igor, você declara. É pra você falar todo o seu sentimento que você tem aí dentro. Vai, é como você agora. Vai falar, ó, ó. Aceita o meu presente. Não aceita o meu presente. Meu coração ficou desse tamanho quando eu te vim. Não! Vamos sair da porta da escola. Vamos sair. Quer dizer que aumentou o colesterol dentro? A gente pode se roubar tudo. Rapaziada, é o seguinte. A gente não conseguiu gravar muita coisa, porque a gente não pode mostrar tanto e tal. Só que tinha só uma menina na porta da escola. Acho que ia merecer um pouco mais tarde, sei lá. Fiquei dando tchau pra ela, igual doido. E ela rindo. O tio da escola olhando. E eles passando vergonha. Só que o pior é que eu tava tudo passando vergonha junto. E a Maria recusou meu presente. Recusou, Maria? Eu paguei 20 reais. E não foi nem você que pagou isso aqui, foi eu ainda. Eu paguei, foi muito claro. Paguei 20 reais isso aqui. É pra usar o ano todo, né, João? Tá, gente, é isso. Deixa o like, se inscreve no canal. E quem achou a declaração do Iguinho muito ruim, levanta a mão. Ah, não. A do coração foi boa. É verdade. Maria, quando eu te vi, o meu coração ficou desse tamanho. Ah! Tchau. Tchau. Tchau! Tchau! E aí